Cric, 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 cric Tô vendendo grilo, tô vendendo grilo, tô vendendo grilo Tô chegando pra cantar, quem quiser que me aguente ou se mande de uma vez Com licença, é a minha vez Você puxa o meu tapete, mas eu caio de mansinho entre os braços do meu bem E tudo bem, e fica tudo bem Você tem o seu fuscão e eu comprei o meu fusquinha Você só me faz fusquinha, mas eu faço fuscão Não tem nada não Tô vendendo grilo, tô vendendo grilo, tô vendendo grilo